O Santos, o time que o Pelé defendeu praticamente, então, durante toda a sua carreira, que tem momentos memoráveis, você tá vendo essa imagem triste ao mesmo tempo, mas muito bonita. Ali, ó, com a definição, eterno. Esse pronunciamento, você tá vendo, aconteceu pelas redes sociais, o Twitter, a coroa sendo iluminada nesse momento. E como eu falei, quem não teve ainda a oportunidade de visitar o campo do Santos, na Vila Belmiro, ele tem um memorial que é realmente lindo, muito voltado para as conquistas e para a figura principal do Rei Pelé, onde quem consegue visitar esse museu, quem vai até lá, percebe, consegue sentir de perto essa emoção de quem teve o Pelé dentro do seu clube, de quem levou o nome desse time brasileiro para os principais tabloides do globo. E quando a gente olha para esse processo e como o jogador tem uma maestria para conseguir fazer algo dessa magnitude, é memorável. E por isso, Pelé conquistou o tamanho que sempre teve. Desde o início da carreira, quando era menor de idade, o primeiro gol dele na Copa foi com 17 anos. Então, quando a gente analisa essa maestria e como ele revê a própria história, nas entrevistas que deu já passando dos 60 anos e antes de deixar o futebol, era um ato de muita gratidão e de muito reflexo de olhar para aquilo que foi construído, para os amigos que construíram também boa parte dessa história.